Pela saúde, pelo Espírito Santo que está aqui conosco, que vai ministrar o nosso coração hoje, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Pode dar uma boa noite a seu irmão, glória a Deus. Irmãos, deixa eu dar só alguns avisos aqui, domingo, presta atenção, domingo, nós estamos continuando o ensino sobre o mover do Espírito Santo e o poder de Deus, amém. Então não perca o culto de domingo, é o terceiro ou é o quarto culto? Acho que é o terceiro, né? É o terceiro, porque eu estou explicando, algumas pessoas não entendem o que é mover do Espírito Santo, o que é, por que as pessoas caem no poder, por que umas correm, por que umas pulam, por que umas dançam. Então eu estou ensinando dentro da palavra de Deus o que é o mover do Espírito Santo e no culto de domingo eu vou dar o terceiro culto e se você quer compreender, não perca, amém. Também quero avisar que sábado agora, culto campal, na casa da irmã Cida, aqui é culto campal, sábado na casa da irmã Cida, próximo ao mercado de miga, né, lá no Paulo VI, às 19h, tá bom. Culto campal, que é um culto de evangelismo, todos estão convidados, inclusive os obreiros, para participar desse culto campal, amém. Quem? Quem quer aprender a palavra? Quem veio para aprender hoje? Então nós vamos estudar uma palavra, irmão, que veio ao meu coração hoje à tarde. Eu acredito que o Espírito Santo quer mover-se por meio dessa palavra. Por isso que é importante nós entendermos o que é o mover do Espírito Santo, né? Alguém falava uma palavra para mim e é em cima do que foi falado mais ou menos aqui, sobre bismos e ofertas. Alguém falou uma palavra para mim e disse assim, falando sobre essa questão de dizimar e de ofertar. E surgiu uma palavra dentro do meu coração e eu disse assim, mas rapaz, Deus está te usando para me dar uma pregação aqui. Pregação não, na verdade, um ensino da palavra de Deus. Eu acho que vocês conhecem esse texto da Bíblia, que o Senhor disse assim, Quem é fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Amém? Então, rapaz, é importante que o Espírito de Deus nos guie, em nome de Jesus. Como é importante a gente compreender a palavra e se liberta pela palavra. Como é importante, irmãos? Como é importante? Para que você não seja enganado. Porque se nós andarmos pela palavra, andar pela palavra é andar pela fé. Quando eu digo a palavra, quem sabe o que eu estou dizendo? É a palavra de Deus. Diga, andar pela palavra é andar pela fé. E não tem nada melhor do que andar na palavra quando a gente está passando pela aprovação. É na aprovação que a gente vai usar a fé. Quando tudo está bem, irmão, você não precisa usar a fé. Você precisa usar a fé no momento da necessidade. Quem está entendendo isso? Quando o Senhor tirou os israelitas do governo do Egito, Ele disse a faraó, usado por Moisés, Deixa meu povo ir para me servir e me adorar no deserto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que deserto? Porque deserto, irmão, é um lugar de dependência completa de Deus. Está gravando, Tiago? Diga comigo, deserto é um lugar de dependência completa de Deus. Aí Deus manda eles ir para o deserto para eles aprenderem a depender de Deus. Amém? Então, deserto é um lugar onde a gente vai usar a fé. Quando a enfermidade vem, quando a enfermidade vem, a gente vai combater com a fé. Estão entendendo? Diga assim, quando a enfermidade vem, eu vou combater com a fé. Eu vou combater com a fé. Como é que eu combato a enfermidade? Se eu tenho uma convicção na palavra, se a palavra de Deus diz que Cristo não for sobre-se as minhas enfermidades, eu vou passar a acreditar que eu sou curado. Estão entendendo isso aqui? Quem está entendendo? A enfermidade vem, a enfermidade é um deserto. Aí o deserto está ali no seu corpo. O que é que você vai fazer? Você vai combater com a fé. É momento de usar a fé. Momento de usar a fé quando o deserto vem. E como é que eu vou combater aquela enfermidade? Primeiro, eu vou acreditar que ela não me pertence, não é minha, não pode ficar no meu corpo e ela terá que sair. Como é que eu vou usar a fé? Eu vou começar a separar, mas toda vez que eu me lembrar, eu vou declarar e eu sou curado, meu corpo é curado, eu já venci essa enfermidade, você vai ter que sair do meu corpo, eu te ordeno em nome de Jesus, você não pode estar no meu corpo, eu estou usando a fé. Porque a fé declara, a fé fala. Estão entendendo isso aqui? Então eu tenho que declarar, não, peraí, eu não nasci enfermo. Amém? Jesus salvou o meu espírito, mas eu posso usar também a fé sobre o meu corpo, para andar em saúde. Eu não aceito, eu não aceito doença no meu corpo. Pode ser mais forte, eu não aceito doença no meu corpo. Então você vai combater, é um deserto, no nome de Jesus, fique combatendo, irmão. Não fique contando para os outros, dizendo que você está doente. Não fique contando para os outros, dizendo que você não tem saúde. Não fique contando para os outros, não. comece a dizer ao diabo que ele vai ter que tirar essa doença do seu corpo, porque ela não é sua. Você tem que separar tempo, você tem que entrar no seu quarto, você tem que levantar a mão, até esse mal sair do seu corpo. Quando você toma remédio, você está combatendo a doença, irmão. Quando você está acreditando a palavra e confessando a palavra, você também está combatendo a doença. Irmão, não tem nenhuma doença que você não vença se você confessar a palavra. Quem está entendendo isso aqui? Então, por isso que é importante, irmão, compreender a palavra de Deus. Não é nem isso que eu quero falar, mas o Espírito Santo está trazendo isso porque quer ajudar algumas pessoas aqui. Amém? Mas, pastor, eu ouvi tanto isso, mas tem pessoas que precisam ouvir e você precisa ouvir de novo também. Amém? Porque, irmão, se nós fossemos uma igreja, tipo assim, como tem igreja assim, mas eu não quero citar nome. Tipo assim, você vem para a igreja, mas para você usar a fé, você tem que trazer uma garrafa d'água, você tem que beber aquela água ungida, levar para casa a água ungida, e fazer aquele tratamento para receber sua cura. Você tem que fazer isso e aquilo. Não, irmão, você precisa entender a palavra e exercer sua fé na palavra. Se você entender a palavra de Deus e exercer sua fé, você vê qualquer dificuldade, irmão. Talvez você tenha dito, pastor, por que eu estou passando por tanto problema? Olha para a sua irmã, diga, isso é o deserto. Para que você use sua fé. Confesse a palavra, declare a palavra, determine, até acontecer. Puxe, porque a fé puxa, diga, a fé puxa. A fé puxa, irmão. Eu estava com um problema no ouvido, nesse ouvido esquerdo, eu não dizia a ninguém. E era, era, infeccionado e direto, saindo, irmão, e sabe de uma coisa? Eu passei todo dia, todo dia, Daniel sabe disso, eu passei todo dia declarando a palavra, todo dia. Não, eu não tenho infecção, você vai ter que sair. Meu vida é sarada, eu tenho uma audição perfeita e declarava, e declarava dia após dia. Sabe o que aconteceu? A infecção acabou. Diga glória a Deus. Voltou ao normal, parou de sair sangue, parou de sair púz, e eu fui curado. E é alguma coisa que eu estou declarando, mas eu sei que a cura será completa. Amém? Então não tem nada, irmão, que você não vença. O deserto, digo, o deserto veio para eu usar a fé. A aprovação veio para eu usar a fé. O problema vem para eu usar a fé. Não é para eu desistir. Se tem uma coisa, irmão, que eu não posso falar, é negativo. Eu não posso abrir minha boca para declarar palavras negativas. Porque a Bíblia diz que a boca tem poder para abençoar, para gerar vida. E aquilo que eu falo que é negativo, em vez de gerar vida, vai gerar morte. Então não tem, não negocie, não deixe, não negocie com sua boca para falar palavras negativas. só fale palavras de vida. Amém? Só fale palavras de vida. É interessante, irmão. Quando você começa a dizer, eu estou fraco, eu estou fraco, estou me sentindo sem força, você está liberando palavras que estão entrando no seu próprio ouvido e te deixando mais fraco e sem força. Quando você libera palavras positivas de poder no nome de Jesus, você está recebendo aquilo que você fala para o seu ouvido, e seu corpo está reagindo segundo aquilo que você diz. Seu corpo vai se curar pelo poder do Espírito Santo se começar a falar. Quem está entendendo isso? Até na provisão, irmão. Até para a provisão. Até para a provisão, eu tenho que liberar palavras de fé. Amém? até na provisão, eu tenho que abrir a boca e liberar. Eu sou suprido em tudo. Por que, pastor? Porque, olha para a sua irmã, diz que Jesus não mente. Porque ele disse na sua palavra, busque o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas são acrescentadas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você está buscando o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar? Irmão, não é hora de conversar não, viu? Vocês estão buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Quem está? Então, você pode dizer, irmão, na hora do deserto, da prova, você pode dizer para Satanás, você pode declarar, você pode dizer todas as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Se você está buscando em primeiro lugar, dando prioridade ao reino de Deus, prioridade ao reino de Deus, você tem direito de dizer todas as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Amém? Quem tem coragem de dizer isso? Diga, todas as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Repita, todos as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Diga, todas as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Mas se analise, irmão, Se você está buscando o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar Ou se tem outras prioridades Se tiver outras prioridades, irmão, em vez do reino de Deus Não tem como você, as coisas serem acrescentadas na sua vida Amém? Eu vou repetir Se tiver outras prioridades na sua vida Em vez de ser o reino de Deus Não tem como todas as coisas serem acrescentadas na sua vida E todas as coisas, irmão, não incluem só o pão, não Só a provisão, não Todas as coisas também incluem saúde no nosso corpo Amém? Diga glória a Deus Glória a Deus Então, se você tiver decidido, irmão Ouvir a palavra de Deus Tem um texto na Bíblia Abre lá Tem um texto na Bíblia em Timóteo Primeiro Timóteo Que diz assim Capítulo Eu acho que é o 3 Primeiro Timóteo Capítulo Não Primeiro Timóteo, não Tiago Capítulo 1 Tiago Capítulo 1 Tiago É porque as pessoas querem as coisas mais Querem as coisas bem fáceis Acontecendo fácil Estão entendendo? Aí são enganadas Eu vou dar um exemplo A pessoa vê na televisão Uma igreja bota aquela Faz aquela propaganda todinha Aí o cara diz Não, olha Eu conquistei um carro Conquistei um prédio Conquistei uma casa Eu conquistei isso Eu fiz aquilo Não é Aí as pessoas Às vezes elas vão buscar Por causa disso Aí quebra a cara, irmão Irmão, a Bíblia diz Que as bênçãos de Deus Nos acompanham Eu vou repetir A Bíblia diz Que as bênçãos de Deus Vão nos acompanhar Se nós Nós agradarmos a Deus A bênção dele vai acompanhar a nossa vida Eu vou repetir Se nós Repita comigo Se nós Agradarmos a Deus A bênção dele vai nos acompanhar Irmão Tem um texto na Bíblia Que eu falei Até no culto Não leia agora não a Bíblia Por favor Fica só Tem um texto na Bíblia Que eu falei no culto Do movimento do Espírito Santo Que diz assim Elias Estava Mais ou menos Segundo Eu estudando Mais ou menos Se eu não me engano Quarenta e poucos quilômetros De distância Do rei Acabe O rei Acabe Ia na carruagem Com cavalos rápidos Elias Estava no monte E Elias Disse assim Vai dar o recado Acabe Que a chuva Vai vir Já fazia Três anos De seca Três anos e meio Se eu não me engano De seca No período São três anos e pouco E ele mandava O servo dele Vai olhar Se tem alguma nuva Aí o servo ia Olhava Não tem nenhuma nuva Aí voltava e dizia Elias Foi sete vezes Diga comigo Perseverança Perseverança Eita Jesus Eu vou É bom isso aqui A gente ouvir depois Dessa palavra Vou dizer de novo Perseverança Perseverança Eu vou mandar no WhatsApp Para nós ouvir de novo Na sétima vez Ele voltou Tinha uma nuva Do tamanho da mão De um homem E Elias Se levantou Com a fé E disse Vai dizer a cabo Que a chuva Está chegando Uma nuva Desse tamanho Glória a Deus Olha para seu irmão E profetiza Diga Você pode não estar Vendo nada Diga Mas a nuva Está chegando Diga de novo Você não pode Não estar vendo nada Mas a nuvem Está chegando Para abençoar você A nuvem Está chegando Amém Glória a Deus Quem acredita Nessas palavras Eu não sei Por que eu falei isso É Deus Está mandando Mas sabe de uma coisa Quando Elias Percebeu Que o servo dele Não conseguia Acompanhar A cabo Que ia numa carruagem Cavalo Mais ou menos Como Escuta Mais ou menos Como daqui Lá em Tabira Presta atenção Como daqui Lá em Tabira É perto Ou é longe É longe E o cara De cavalo E o caba Ainda acompanhar O cara Irmãos Elias percebeu Que o servo dele Não acompanhava Aí a Bíblia diz A mão do Senhor Veio sobre Elias Quando a Bíblia diz Que a mão do Senhor Veio sobre Elias Sabe o que a Bíblia Está dizendo? Que o favor de Deus Veio sobre Elias Sabe o que a Bíblia Está dizendo? O poder de Deus Veio sobre Elias Sabe o que a Bíblia Está dizendo? A unção de Deus Veio sobre Elias E Elias Sai correndo Numa distância De mais ou menos 43 quilômetros Da quinta Abira O cara Na carruagem E Elias Sai correndo E consegue acompanhar O cara Ele correu Naturalmente Não irmão Porque se ele Corresse com a força Que ele tem todinha Ele não conseguia Nunca acompanhar O cara Mas por causa Da mão do Senhor A perna dele Começou Parecia É de flecha É de flecha É que chama? Mas tem um que é Parece que é de flecha É de flecha É Mas ele não podia correr Daquele jeito Mas a Bíblia diz A mão do Senhor Estava sobre ele Significa o favor De Deus Uma unção extra Estava sobre ele Para capacitar A mão do Senhor Estava sobre ele Ele se levantou Correu E foi dar a notícia Sabe o que O Espírito Santo Está dizendo aqui? Se você der ouvir Dessa palavra Meu filho E começar A olhar A nuvem Está pequenininha Os problemas Estavam grandes Você está Confessando a palavra Você permanece Fim Você não precisa De tijolo ungido Você não precisa De água Você não precisa Você precisa Confessar a palavra E crer nela Você precisa Obedecer O que está aprendendo Aqui Irmão Você vai Ver Você vai olhar E vai dizer Rapaz Eu não tenho força Não consigo Isso aqui é impossível Mas sabe uma coisa? A mão de Deus Vai vir sobre você E quando a mão de Deus Vem sobre você Algo Sobrenatural Vai Acontecer Pode ter certeza Deus vai agir Diga na vida Do seu irmão Deus vai agir Sobrenatural É por isso que Eu vou ler Esse texto Para você Eu vou ler Na minha bíblia Não precisa abrir não Tiago Pode fazer o fundo musical Agora Olha Escuta esse texto Aqui E lê em casa Grava na tua cabeça Tiago Quando você se esquecer Lembra de Tiago Ali De Fábio Tiago 1 19 E em diante Eu queria que você Não lêsse aqui não Você lêsse em casa Porque se você lê Em casa E lê aqui Ao mesmo tempo Pode ser que te atrapalhe Para não te atrapalhar Porque a minha versão É uma versão Pode ser um pouco diferente Da sua linguagem Feche sua bíblia E lê em casa Amém Também não vou botar na tela Meus irmãos Olha o que a bíblia diz Meus amados irmãos Tenha isto em mente Sejam todos prontos para ouvir Repita comigo Prontos Para Ouvir Porque uma coisa é ouvir Uma coisa é escutar 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 é alguém falar Entrar no ouvido E sair no outro Ouvir É você Ouvir Pegou Entendeu Guardou no coração E praticar Os que escutam Não serão abençoados Os que ouvem Serão abençoados Porque são praticantes Qual é o propósito De você estar aqui dentro? Pergunta para seu irmão Qual é o propósito? Praticar Você está praticando a palavra? Pergunta novamente Você está praticando a palavra? Pratique Decida no seu coração Praticar Amém? Sabe de uma coisa Irmão Às vezes a gente diz assim Praticar Tá bom pastor Eu não estou mentindo mais Eu estou mais tranquilo Eu não faço isso mais Mas às vezes Praticar também Quer dizer assim Como é que está a tua fé? Você tem crido No deserto? Você tem confessado No deserto? Ou você tem murmurado? Você tem praticado? Porque a Bíblia diz Se tem uma coisa Que agrada a Deus É a fé Está escrito na palavra de Deus Sem fé É impossível Agradar a Deus E quem tem fé Ele é persistente Ele não desiste Eu vou repetir Quem tem fé É persistente Não desiste Eu vou repetir Quem tem fé É persistente E não Desiste Diga comigo Quem tem fé É persistente E não Desiste Diga Quem tem fé É persistente E não Desiste Será que Deus está falando Com alguém aqui Que esse dia pensou em desistir? Em semente Seja todos prontos para ouvir E tardio para falar E tardio para irar Pronto para ouvir Fala menos Diga fala menos Fala menos besteira Você pode até falar Mas fale a palavra de Deus Você sabia que Para cada situação Que você vive Existe uma palavra de Deus Para você combater Aquele mal Essa palavra Dizendo assim Não posso Nunca pode existir Na nossa vida Por que? Porque a Bíblia diz Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Diga Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Para tudo Que você vive Tem uma palavra de Deus Para você Declarar e confessar Ei Davi venceu O gigante Com uma pedrinha E eu quero te dizer Você vai vencer Qualquer problema Com uma palavra só Não tenho medo Diga eu tenho coragem Diga não tenho medo Eu tenho coragem Eu sou corajoso Eu sou forte Eu sou forte Eu sou inteligente Eu posso Recursos estão chegando Em minhas mãos Diga a porta Já está aberta A cura Já está no meu corpo A saúde Está em mim Eu vou vencer Com a palavra Diga eu vou vencer Com a palavra de Deus Ninguém vai impedir O milagre Vai se manifestar Meu filho Não tem como se manifestar Não Ele vai se manifestar Pastor Por que a igreja Tem pouca gente Sabe por que? Porque Deus escolheu Você Essa noite Porque ele tem algo Para tratar na sua vida Olha o querido Versículo 20 Pois a ira do homem Não produz a justiça de Deus Portanto livre-se De toda impureza Moral E da maldade Que prevalece Seite humildemente A palavra implantada em vós Olha que tremendo Isso aqui é o meditando Isso Aceite humildemente A palavra que está sendo implantada No seu coração Sem questionar Irmão Se você abrir seu coração Irmão Não fique questionando não Não duvide não Abra seu coração E humildemente Receba essa palavra Deixe ela Deixe ela implantar-se Dentro de você Pense nela Medite nela Confesse ela E declare ela Amém? Portanto Livre de toda impureza E da maldade Que prevalece Aceite humildemente A palavra implantada em você O qual é poderosa Para salvá-la E quando a Bíblia Salvar Não está falando Só salvar Seu espírito Não irmão Ele está falando De salvar você De qualquer problema Amém? Sejam Diga Sejam Praticantes Da palavra Diga novamente Olhando para você Irmão Seja Praticante Da palavra Praticante Da palavra Irmão Você só pode Praticar O que você sabe Talvez tenha Pecado na sua vida Que você não sabe Mas no dia Que você Ouviu O Espírito Santo Falando Ou pela palavra De Deus Ou pela boca De um servo Dele Ou no teu coração Passa a praticar Tem gente Que não quer Uma orientação Minha Irmão Por exemplo Esses dias Eu repreendi Uma pessoa E ela Não aceitou A palavra Porque ela Ela aceitaria Se fosse o próprio Deus falando Diretamente para ela Mas as vezes A pessoa esquece Que a gente tem Um líder Que tem um Espírito Santo Que pode usar Ser usado por Deus Para falar com você Mas as vezes A pessoa só quer Receber as palavras Boas Aquela que nos agrada Não irmão Eu tenho que estar Preparado Para receber As duras também Pergunta para você Irmão Você está preparado Para receber As palavras duras Também Porque vai ter Momento Que eu vou ter Que falar duro Vai ter Momento Que eu posso Olhar para você E dizer assim Olha Tem um demônio Atuando na sua mente E a sua alma Vai ficar encabulada Eu já estou Prevenindo Meu irmão Pastor disse Que eu estava Endemoniado Não irmão Eu disse Que tem um demônio Atuando na sua mente As vezes Com pensamento Negativo As vezes Com Alguma ideia Que não existe Não sei Porque as vezes As vezes tem coisa Que a gente não vê Mas tem alguém Que tem um discernimento E eu repreendi Uma pessoa E ela não Aceitou aquela palavra Por que? Porque ela esperava Que Deus falasse Com ela Como é o pastor Ela não tem a submissão E a honra De receber aquela palavra Você tem que começar A aprender isso Jesus disse assim Pelos frutos Você conhece Verdadeiramente O homem de Deus Você Olha para a pessoa E começa a ver os frutos Se você começa a ver frutos Então comece Irmão A seguir A observar E seguir Olha Eu não gosto De dizer assim Se alguém Vier me perguntar Pastor Seria bom Eu Eu Viajar E morar Em São Paulo Irmão Eu não gosto De dizer Vá Ou não vá Eu prefiro Que o Espírito Santo Fale com você Agora uma coisa É certa Irmão Terá pessoas Que o Espírito Santo Vai e diz assim Olha Fica perto De fulano Fica perto Eu me lembro Eu lendo um livro Não sei quem foi O homem de Deus Deixa eu ver se eu lembro O nome dele É um americano E ele foi Disse assim Olha Ele não O Espírito Santo Disse dentro dele Ele assistiu um culto Com o Kenneth Hague E o Espírito Santo Foi e disse assim Olha Eu quero que você Fique perto daquele homem Glória a Deus Diga glória a Deus E ele obedeceu Aquela voz Do Espírito Santo Amém? Volta para o texto Diga Seja Olhando para o sermão Seja praticante Da palavra E não apenas Ouvintes Enganando-se A si Mesmo Amém? Seja Praticante E não apenas Enganando a si mesmo No resto do texto Diz Aquele que ouve a palavra Versículo 23 Mas não A põe em prato Que é semelhante A um homem Que olha Na face De um espelho E vai e esquece Depois de olhar Para si mesmo Sai e logo Esquece A sua aparência Mas o homem Que observa Atentamente A lei perfeita Repita esse texto Comigo O homem Que observa Atentamente A lei perfeita O que é a lei perfeita? Ei As vezes a pessoa Diz assim Olha Na prática Do dízimo mesmo Praticar o dízimo No livro De Malaquias A Bíblia diz assim Presta adição Deixa eu abrir aqui Quem está sendo abençoado aí? Glória a Deus No livro de Malaquias Capítulo 3 A Bíblia diz assim Olha Versículo Vou ler a partir Do versículo 6 Escuta De fato Eu o Senhor Não mudo Por isso Vocês Descendentes De Jacó Não foram Destruídos Desde o tempo Dos antepassados Vocês se desviaram Dos meus decretos Presta atenção E não lhe obedeceram Cadê? Aí Deus diz Voltem para mim E eu voltarei para vocês Diz o Senhor dos exércitos Olha o que Deus diz Escuta aí Presta adição Deus diz Volta para mim E eu vou me voltar Para você Fica atento Aquilo que eu estou falando Contigo Amém Irmão Irmão O interessante Amém Aí ele diz assim Desde o tempo Dos antepassados Se desviaram Dos meus decretos Não lhe obedeceram Volta para mim E eu voltarei para você Diz o Senhor dos exércitos Aí eles perguntaram Mas vocês perguntam Como voltaremos O profeta Também fala Ele estava questionando Mas eu Eu tenho que me voltar Para Deus Em que? Você sabia que lá No antigo testamento Eles tinham normas E leis Eles tinham que Obedecer as leis E quando eles Obedeciam as leis Eles eram abençoados Mas a Bíblia diz Que a lei hoje A lei para ser cumprida Nós temos que praticar O amor Quem já viu esse texto? Eu notei aqui Romanos 13, 10 Coloca aí Tiago Diz assim O amor não faz mal ao próximo Diga Fala Jesus O amor não faz mal ao próximo Repita comigo O amor Pode colocar Romanos 13, 10 13 O amor não faz mal ao próximo Eu vou repetir mais algumas vezes Porque o Espírito Santo está mandando O amor não faz mal ao próximo Quem está entendendo isso aqui? O amor não faz mal ao próximo Quem estiver com frio Quiser vir comer Pode O amor não faz mal Olha lá Vamos ler todo mundo O amor não faz mal ao próximo Aí bata no nome do seu irmão Diga O amor Está entendendo isso? Não faz mal a ninguém não Não pastor Mas ele me fez o mal Diga Mas o amor não faz mal ao ninguém Antigamente eles tinham que praticar a lei Para receber a lei de Deus Mas a lei está resumindo isso aqui Mas a lei está resumida aqui O amor não faz mal ao próximo De modo que o amor é o cumprimento da lei Se eu praticar o amor Toda a lei é cumprida Eu vou repetir Se eu praticar o amor Toda a lei é cumprida Eu vou repetir Se eu praticar o amor Toda a lei é cumprida Amém? Isso até Quebra aquele ensinamento Do cara dizer assim Não O dízimo não é necessário Porque o dízimo é uma prática da lei Aí Jesus diz assim Mas se você praticar O amor Você cumpra a lei Aí se eu te perguntar Dizimar é uma prática de amor? Eu vou perguntar novamente Dizimar é uma prática de amor? Amém? Quando você percebe Que a obra de Deus Tem necessidades E sabe que precisa Aí você decide Eu vou ser dizimista Você está praticando o amor? Não está E o cumprimento da lei É a prática do amor Irmão, às vezes a gente pensa Não, não precisa cumprir Todas aquelas leis Lá do Antigo Testamento Realmente, irmão Tem coisas que não é mais necessário Cumprir Você cumprir Porque eu estou falando Que Jesus disse aqui O Espírito Santo disse aqui Não seja apenas ouvinte Mas seja praticante Lá no livro de Coríntios Capítulo 13 Não abra não Só escuta No caso você pode ler Mas é difícil Eu vou mandar o áudio Você pode notar as referências 13, versículo 4 13, versículo 4 Diz assim, olha Diga assim Eu sou Um praticante da lei Porque eu ando em amor Irmão 1 Coríntios 13, 4 Diz que quem ama é paciente Tem alguém praticando a lei aí? Pastor, eu não sou paciente Eu sempre digo a Marci Nunca diga isso Porque quanto mais você pronuncia Eu não sou Seu ouvido está ouvindo E você está fazendo Está dando comando A seu ouvido Ao seu corpo Para não praticar aquilo Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz O amor é paciente Praticar a lei Amor Então comece Se aos olhos naturais Você é uma pessoa Que não tem paciência Comece a dizer Eu sou paciente Pastor, eu vou mentir Eu não estou mandando você dizer Para ninguém Eu estou mandando você declarar Eu sou paciente Aí a Bíblia diz É bondoso Quem ama não é ciumento Tem alguém ciumento aqui? Diga Eu não sou ciumento Nem orgulhoso Nem vaidoso Quem ama não é grosseiro Isso aí é bom você dizer Para o seu irmão Quem ama não é grosseiro Diga Não seja só apenas ouvinte Seja praticante Sabe aquela hora Que você está com vontade De pagar um mal Com o mal também? Vá para casa Se tranque no quarto Ou no banheiro Abra 1 Coríntios Capítulo 13 Do 4 em diante E comece a ler Diferença na linguagem De hoje Leia 50 100 vezes Aí quando A raiva sair Da sua alma E você fica quieto E você não desobedece A Deus Porque assim Na antiga aliança Como dizia Se vocês desobedecerem A lei As doenças Vêm sobre vocês Se vocês desobedecerem A lei A miséria Vem sobre vocês Vocês sabiam Que Deus não gosta De pobreza Fica escandalizado Não Irmão Eu não estou dizendo Que Deus não gosta Do pobre Deus não gosta Da pobreza Porque Ele é Deus rico Amém? Porque você pode Sair daqui Essa noite No seu intelecto Dizendo assim Rapaz Eu não sou mais pobre Não Eu só ir Glória a Deus Irmão Quando você Começa a pensar Coisas boas Você é igual Um ímã Você começa Eu vou repetir Quando você Começa a pensar Coisas boas Você é igual Um ímã Você começa A atrair Para a sua vida Começa a atrair Para a sua vida Pense em coisas boas Que elas vão vir Para a sua vida Irmão Você sabia Que tem gente Que morre Antes do tempo Porque elas Começam a pensar Como vai ser O interdela Como vai ser O caixão Que meus filhos Vão chorar Como Meus pais Irmão E do menos espera O caba morre Porque ela Traiu coisa ruim Irmão Não irmão Levanta a mão Em torno de profecia E diga assim Eu nasci com propósito E eu estou entendendo Primeiramente O meu propósito É me libertar Do pecado Do domínio de Satanás Diga É eu prosperar Para eu ser Uma benção Um canal de benção Na vida das outras pessoas E na igreja Que eu congrego Na vida de outras pessoas E na igreja Que eu congrego Irmão Sabe por que depressão Vem na vida das pessoas Porque elas começam A se achar Eu não presto Para nada Nada dá certo Para mim Não acha isso Não irmão Começa a ter gosto Da vida Por isso que eu estou Pregando sobre o movimento Do Espírito Santo E dizendo Ria meu filho Pode dizer Se irmão Pode rir Meu filho Glória a Deus É melhor sair daqui Alegre Do que sair triste É melhor sair daqui Cheio do Espírito Santo Do que depressivo Aleluia Glória a Deus Vou continuar aqui Quem ama Não fica alegre Quando alguém faz Uma coisa errada Mas se alegra Quando alguém faz O que é certo Quem ama nunca desiste Guarde em seu coração Quem ama nunca desiste Diga aí para seu irmão Quem ama nunca desiste Se eu não praticar Irmão Essas palavras Olha Eu vou repetir O que eu disse anteriormente Está escrito em Deuteronômio Capítulo 28 As bênçãos Por obedecer a lei E a maldição Por desobedecer a lei Rapaz A lei era pesada E ele não era Não tinha o Espírito Santo Não era nascido de novo Hoje você tem o Espírito Santo Você pode andar em amor Hoje você pode suportar Irmão Se você decidir No seu coração Você pode suportar Você pode pagar o mal Com o bem Se você tem o Espírito Santo Você tem a escolha E o poder de fazer isso Irmãos Embaixo daquelas leis Se eles obedecessem Aquelas leis A Bíblia diz Que teve uma época Que eles saírem Que não havia um doente Sequer no meio deles Imagina Mais de um milhão De pessoas com saúde Irmão Nós estamos Numa nova aliança Em um novo tempo Se eu andar em amor Deus garante saúde Para o meu corpo Você não precisa viver Debaixo de remédio Não O remédio Que você tem que tomar É dominar A sua carne Para que ela Ande em amor Levanta a mão E diga comigo Paciência Domínio próprio Pagar o mal Com o bem Amém? São essas coisas Se eu praticar o amor Irmão Eu vou andar em saúde Eu não vou precisar Andando por aí Buscando igreja Com um copo de água Com uma garrafinha Não irmão A saúde está no meu corpo Diga para você Irmão A saúde está no seu corpo Diga A provisão Já está no seu bolso Pastor Eu não estou ver não Não precisa ver não Irmão Tem que acreditar Topa no seu irmão E diz A provisão Está em você Está em você Sabe de uma coisa Deus é bom demais Deus é maravilhoso Irmão Irmão A gente tem que estar passando Na tripulação mesmo Para a gente ver a manifestação Do poder de Deus Que o milagre é mais gostoso ainda Ver o sobrenatural Acontecer na nossa vida Será melhor Glória a Deus Eu vou voltar lá para Malaquias Capítulo 3 Aleluia Os cabos estavam ficando doidos Eles diziam assim Poxa Nós abandonamos a Deus Com o que? A profeta Diz Vocês estão me roubando Rapaz Vocês estão roubando Diz Minhas ofertas Da casa de Deus Olha para você irmão E diga Não rouba não Irmão Não rouba o dízio Minhas ofertas Não Irmão BELS Tem gente que tem medo agora Oi irmão Espírito Santo Ele está me enchendo de alegria Aleluia Levanta a mão e glorifique a ele Aleluia Glória Da glória Da glória Da glória Igreja Levanta a mão e adore a Deus Oh Oh Glória a Deus 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 É o nome da irmã mesmo Da galega aqui Sabe o que o Espírito Santo Acabou de me dizer Deus está te levantando Com propósito E esse propósito É para alcançar A tua família Tem coisas que Às vezes a gente não entende O porquê está acontecendo Mas Não é que seja A vontade de Deus Porque Deus Não é a vontade Mas às vezes Há uma permissão Sabe porquê? Porque Essa terra aqui Ela é passageira Mas o Espírito É eterno Tem algo que vai Tu vai transmitir Da tua vida Para pessoas Da tua casa Que trará eternidade Escreve o culto de hoje Porque eu vi Sabe o que? Um dia na eternidade Pessoas da tua família Te agradecendo Pela tua disposição De estar aqui Buscando Porque através Da tua vida Vida vai chegar Em pessoas Coisas acontecem Às vezes Para nos despertar E o Espírito Santo Manda te dizer O que aconteceu Esse ridimunho Que aconteceu Na tua família Foi para te despertar Para te despertar Mas nada é em vão Nada é nada Tudo que a gente faz Decidido Para Deus Nada é em vão Hoje Tu pode até não compreender Mas lá na frente Tu vai ver A alegria Que tu vai ter Tu falando de eternidade Tu vai ver a alegria Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que essa palavra Não porque estão Porque estão me roubando A nação toda Está me roubando Se eu destrago o dízimo Todo ao tempo Deposto do tempo Para que haja Alimento em minha casa Põe a minha prova Diz o Senhor Dos exércitos Amém Diga comigo Não Faça assim Diga para seu irmão Não seja Apenas ouvinte Mas seja Um praticante Isso é o tema Da mensagem Já está a gravar Repita de novo Não seja Apenas Ouvinte Pode preparar O ministério do louvor Mas seja Praticante É difícil Irmão Tem dificuldade Tem Ouça Pratique Deus está acrescentando Dias de vida Aqui na vida De pessoas Você não precisa Ter medo Não Você não precisa Sair Não Você não precisa Procurar lugar Não Irmão Aqui tem uma palavra Poderosa Para a tua vida Guarda no teu coração Tudo que você está Recebendo aqui Guarda no teu coração E comece a praticar Enfrente Lute Seja determinado Por isso que eu vou Te dizer logo O senhor disse assim No mundo Tereis a pressão Mas tenha Boa Anima Eu venci o mundo Irmão Eu gosto de vencer Doenças Quando o diabo Tenta colocar No meu corpo Fica de pé Um pouquinho Sabe como é Eu gosto de vencer Doença Dizendo assim Eu já Eu já venci Aí se pronuncia O nome da doença Eu já venci Isso aqui No nome Através Do meu senhor Jesus E comece Dizendo Quando menos Espera Ela sai Do meu corpo É bom demais Irmão Esses dias Esses dias Isaac Estava com dor de cabeça Eu digo Espera aí Vamos aqui dentro Do quarto Botei a mão Na cabeça dele Digo em nome De Jesus Pai obrigado Porque ele já está curado Parece que eu disse Só isso Eu tirei a cabeça Eu disse Aí Ele disse Passou Diga Deus é real E ele age Sobrenaturalmente Só basta eu acreditar Não desista Diga pra sermão Não desista Não desista Antes de eu te abençoar Eu queria Ontem Eu fiz um apelo E graças a Deus Muitas pessoas Responderam Esse apelo Eu disse que Precisava de 50 Pessoas Com oferta Pra pagar o ar Condicionado E ficar sem dever O ar Condicionado Mandei no WhatsApp Mas eu fiz um desafio Com oferta De 30 reais 50 pessoas Algumas Algumas já Pegaram Foi Não Mandei na oração Foi na oração Que eu falei Eu queria que os que Os que peguem Pastor quando é que eu trago Não irmão Não se preocupe Tem um mês Um mês que vem Todinho Se preocupe Não Se você tiver com Dinheiro Você traz Eu acredito Que Deus Dá essa condição A você Pra que você Supra a necessidade Dessa igreja E a gente Saia das Eu não quero Ficar com Dinheiro Com essa igreja Ficar em Devidado Eu quero Sair das Dias E eu acredito Que nós Podemos Nunca Diga Não posso Diga assim Pra seu irmão Nunca diga Não posso Você pode Você tem Condição Porque Deus Deu a condição Tá nas suas mãos Em nome de Jesus E eu queria Que Os que já Pegaram o envelope Mesmo que não Tiveram entregado Vem essa frente Pra eu orar Os que já Pegaram o envelope Na oração E os que Querem pegar Os que querem pegar Tá aqui O envelope Eu queria Que a Vem aqui Pode gravar A mensagem Mandos Vem aqui Por favor Mandos Vem aqui